Vez tira de uma vez toda a mágoa do seu coração Tá na hora de soltar a criança que existe em você Pega o barco da alegria sem medo e navega Deixa o teu amor fluir natural Porque vale a pena, porque a vida é linda Porque é Natal Você pode se quiser dividir pra somar com alguém Um sorriso, uma palavra de amor não machuca ninguém Hoje pode ser um tempo melhor do que ontem Basta cada um fazer seu papel E não tem desculpas, todo mundo pode ser Papai Noel Vem me dar de presente o teu perdão Um abrigo, um abraço, atenção Um brinquedo, uma luz, abre o coração Um amigo de fé traz o céu pro chão Vem se dar sem pensar em me ceder Teu carinho no escuro é muito clarão Tem alguém precisando de você Um feliz Natal Vamos dar as mãos Vamos dar as mãos E a palavra de amor, uma palavra de amor Não machuca ninguém Hoje pode ser um tempo melhor do que ontem Basta cada um fazer seu papel E não tem desculpas, todo mundo pode ser Papai Noel Vem me dar de presente o teu perdão Um abrigo, um abraço, atenção Um brinquedo, uma luz, abre o coração Um abrigo de fé traz o céu pro chão Vem se dar sem pensar em receber Teu carinho no escuro é muito clarão Tem alguém precisando de você Um feliz Natal Vamos dar as mãos Vem me dar de presente o teu perdão Um abrigo, um abraço, atenção Um brinquedo, uma luz, abre o coração Um amigo de fé traz o céu pro chão Vem se dar sem pensar em receber Teu carinho no escuro é muito clarão Tem alguém precisando de você Um feliz Natal Vamos dar as mãos Vem me dar de presente o teu perdão Um clima de sonho se espalha no ar Pessoas se olham com brilho no olhar A gente já sente chegando o Natal É tempo de amor É tempo de amor, todo mundo é igual Os velhos amigos irão se abraçar Os desconhecidos irão se falar E quem for criança vai olhar pro céu Fazer um pedido Fazer um pedido Do velho Noel Se a gente é capaz de espalhar alegria Se a gente é capaz de toda essa magia Eu tenho certeza que a gente podia Fazer com que fosse Natal todo dia Se a gente é capaz de espalhar alegria Se a gente é capaz de espalhar alegria Se a gente é capaz de toda essa magia Eu tenho certeza que a gente podia Fazer com que fosse Natal todo dia Um jeito mais manso de ser e falar Mais calma, mais tempo pra gente se dar Me diz porque só no Natal é assim Que bom se ele nunca tivesse mais fim Que o Natal comece no seu coração Que seja pra todos sem ter distinção Um gesto, um sorriso, um abraço, o que for O melhor presente É sempre o amor Se a gente é capaz de espalhar alegria Se a gente é capaz de espalhar alegria Se a gente é capaz de toda essa magia Eu tenho certeza que a gente podia Fazer com que fosse Natal todo dia Se a gente é capaz de espalhar alegria Se a gente é capaz de espalhar alegria Se a gente é capaz de toda essa magia Eu tenho certeza que a gente podia Fazer com que fosse Natal todo dia